Figurou peixe no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com peixe. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei tirando o espinho do peixe, o que significa o peixe era cozido. Se você viu o peixe cozido no seu sonho, você está lidando com sentimentos, com emoções. Você está processando informações, porque o alimento do sonho era processado. O cozimento é um processo. E a espinha do peixe representa os obstáculos que precisam ser removidos. Se você teve sentimentos e emoções positivas, continue a atuar pela dinâmica com a qual você tem resolvido as coisas. Porque está assim funcionando. Mas se você teve sentimentos desagradáveis durante esse sonho, então você poderia estar carecendo de uma ajudinha. Porque essas espinhas aí, elas representam coisas que precisam ser removidas. Você está reconhecendo o que é inservível e o que pode ser prejudicial. Mas você, ao não ter sentimentos e emoções positivas, pode receber ali uma mensagem, uma alerta, de que precisa ver as coisas aí com mais cautela, com mais atenção. Ou melhor, com uma atenção total. Porque na vida desperta, nenhum espinho pode ficar no peixe. Porque a pessoa pode se engasgar, pode dar tudo errado. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com o imorredor a gratidão e extasião de felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração e é de toda a minha confiança. Já aconteceu e está feito. Amém. Dito isso, tome a metade d'água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte ao acordar, primeira coisa, tome o restante d'água. Quando você deita para dormir, o seu perispírito se desdobra e sai do corpo. E a tríade GPS, que é a escala de anjos da Divina Providência, que ajuda as pessoas que aceitam ser ajudadas, ajudam pessoas humildes, essa tríade vai conduzir o seu perispírito no sentido de retificações, de acordos, de ajustes, de consertos imprescindíveis ao seu bem viver, ao seu bem estar, ainda que nessa dimensão, ainda que nesse planeta. Daí você vai ter a sua intuição fortalecida, porque você precisa fortalecer mais a intuição. O peixe representa também intuição. Aí você vai ampliar a sua ótica acerca do que acontece e você vai tomar decisões assertivas ainda mais. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.